Como é que eu descrevo a minha relação com a Rádio Comercial? Em 99, editei o álbum outra vez e o primeiro single foi Nada de Nada. A rádio estava connetada como uma rádio rock nesse ano, em 99, e eu tinha editado uma canção pop e o diretor da altura tocou o single até à exaustão e foi muito gratificante para mim porque me ajudou imenso e a minha ligação com a Rádio Comercial, a partir daí, os singles que tive até hoje foram praticamente todos tocados pela Rádio Comercial e houve sempre uma complicidade, mesmo com as pessoas que trabalham, alguma afinidade com pessoas que trabalham há anos na Rádio Comercial e fizeram com que a Rádio Comercial seja o que é hoje. Convidam-me sempre a participar, ainda agora no verão, no Lagoas Parque, e eu noto essas pessoas que dizem o meu nome quando querem que eu esteja presente. Há sempre uma brincadeira, uma palhaçada, sempre muito sincera, mas muita palhaçada, estamos sempre na brincadeira. Eu sinto-me bem. A primeira vez que ouvi uma música minha na Rádio Comercial, fiquei todo orgulhoso. Claro que sim, ainda hoje fico, meio sem jeito, igual há 20 anos, aquilo que se passou praticamente há 20 anos, ainda fico assim embasbacado, mas é gratificante. Um grande abraço a toda a equipa da Rádio Comercial. 40 anos de vida, 40 anos de música, 40 anos que informaram, alegraram, musicaram os ouvintes portugueses, pessoas que foram mais felizes para casa, vieram mais felizes de casa, e a Rádio fez com que as vidas de muitas pessoas, de milhares de pessoas, milhões, ao longo destes 40 anos, melhorassem, e fizeram a vossa música, fez muito bem às pessoas, e as vossas palavras, aquelas que vos escutaram e vos conheceram. Muito obrigado também a eu. Sejam felizes até sempre, até daqui a 40 anos. Comercial Comercial Comercial